Olá gente, eu hoje vou fazer um vídeo de Beyblade Ok, vamos começar por mostrar imagens do meu Beyblade favorito Que é... Ok, eu tenho dois Beyblades favoritos O Beatlinix e a Flameliever Ok, vou parar com esta voz, peço desculpa Sou Blaster69 Creator Eu sou Blaster69 Creator Desculpa, mas agora vou falar em português Ok, eu estava a explicar que agora ias falar português Ok, gente, vocês têm que subscrever e pôr gosto deste vídeo, ok? Ok, estas são fotos da Flameliever Aqui vai... Gostaram? Sim, eu também Ok, eu gosto muito da Flameliever, mas também gosto do Beatlinix É um dos Beyblades favoritos também, meus Ok, peço desculpa pelo mal português Ok, peço desculpa pelo mal português O que é? O Phantom Orion Ele é da próxima série, da terceira série de Beyblade Só que eu fiz em Leg E ele ficou mesmo forte Ele tem muita resistência O verdadeiro dura por volta de 7 minutos a girar Isto não é brincar, há um vídeo no Youtube que eles fizeram 7 minutos a girar Juro, e com o lançador normal E o estádio normal e tudo isso E pronto Também tenho o Rainicornio Modifiquei um pouco a boquilha E fiz um Beyblade muito esquisito Eu chamo-lhe Rock Aquarium Não gosto lá muito dele Ele é muito potente nos ataques E atira sempre os... Destrói sempre os outros Beyblades Se quiserem eu ponho como fazê-lo Ok, adios E aí